Eu, Luiz Inácio Lula da Silva, filho de Dona Lindu, que nasceu e morreu analfabeta, que me colocou no mundo dia 27 de outubro de 1945, que me fez ser candidata a presidente da República tantas vezes, perder três vezes e ganhar três vezes, quer dizer para vocês que da mesma forma que eu disse quando estava preso, que não aceitava acordo para sair da cadeia, porque eu não trocava a minha dignidade pela minha liberdade, eu quero dizer para vocês agora, eu não troco a minha dignidade pela falsidade e quero dizer para vocês que eu sou favorável à criação do Estado palestino livre e soberano. Que possa esse Estado palestino viver em harmonia com o Estado de Israel. E quero dizer mais, o que o governo de Israel está fazendo contra o povo palestino não é guerra, é genocídio, porque está matando mulheres e crianças. Não tente interpretar a entrevista que eu dei na Etiópia, leia a entrevista. Leia a entrevista ao invés de ficar me julgando pelo que disse o primeiro ministro de Israel. É um genocídio, são milhares de crianças mortas, milhares de desaparecidas, e não está morrendo o soldado, está morrendo mulheres e crianças dentro do hospital. Se isso não é genocídio, eu não sei o que é genocídio.